Os líderes da Espanha e da Irlanda apelaram uma revisão urgente do acordo de associação entre a União Europeia e Israel por causa da guerra em Gaza. Numa carta conjunta enviada quarta-feira à Comissão Europeia, os primeiros ministros espanhol, Pedro Sánchez e irlandês Leo Varadkar, disseram que a resposta militar aos ataques do Hamas não pode justificar quaisquer violações do direito internacional humanitário. Em quatro meses já morreram 28 mil civis palestinianos e há uma profunda destruição em todo o território. Em vigor desde 2000, o acordo de associação entre a União Europeia e Israel estabelece que as relações devem basear-se no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios democráticos. Uma porta-voz da Comissão Europeia confirmou a receção da carta e reiterou os princípios que orientam a política externa do bloco. Sánchez e Varadkar dizem estar particularmente preocupados com uma potencial ofensiva terrestre em Rafah, cidade no sul de Gaza, onde estão mais de um milhão de palestinianos. Os dois líderes dizem que é urgente um cessar-fogo humanitário imediato.